Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado no Instagram, tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado no Instagram, tá postado onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada, só mulher elitizada do jeito que eu planejei Que traz bebida aqui pra mesa Vai 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 Música